Opa, eu sou o Thiago Leifert, estou chegando para mais um grande jogo. Hoje em um dos mais antigos estádios da Inglaterra, o St. James Bar. Expectativa enorme para o confronto de hoje, Newcastle e Preston North End. Alex Hunter, hein? Já é titular do time, a estreia animou, Caio. Animou muito e ele veio por empréstimo para ser titular mesmo, Thiago. Apesar da pouquidade, tem bola para ser protagonista nesse elenco. Veja aí a escalação do Newcastle United. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. Cabeça erguida. Opa, eles já perderam a bola. Mandou para a área. Faltam só mais sete minutos. E Edlin. E eles desperdiçam o ataque, Caio. A defesa agiu na hora certa, Thiagão. Está sem marcação e ele vai avançando. Perdeu a bola nessa dividida. Esse soco. Matt Ritchie. O gol da vitória. O gol da vitória. O adversário não vai ter tempo de tentar muita coisa. Foi um gol para matar o jogo. Caio vai acabar. Só faltam alguns instantes nos acréscimos, Thiagão. Deve sim ser o gol da vitória. E olha só, Caio, eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra um. E acabou. 1 a 0. O jogo acabou e eu tenho certeza absoluta, Caio. Você vai dizer que o resultado foi merecido. Depois disso faz tempo, Thiagão. Você me conhece e conhece de futebol. Aí, ó. É isso aí, Thiagão. O time que venceu... É isso aí, Thiagão. Qual a point in the bag. I am an happy camper. Have a good day at the office. Well, don't go spending that win bonus all in one shop, eh, mate? Williams. Hoje, trabalhamos muito para alcançar nossos melhores próprios próprios. Essa mudança começa com o treinamento. Com o trabalho duro e esforço podemos fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o jogador e saiu. Lateral. Hanley. Ele pediu ajuda e recebeu. Que perigo! Cholamiobi! Caio Ribeiro, o que você espera deste segundo tempo? Pra falar a verdade, que o jogo melhore, Thiagão. Não dá pra ser pior do que foi o primeiro tempo. Olha o Daniel Williams avançando com a bola. Alex Hunter! Gol! 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 O time não quer saber de empate! Tá aí o replay do gol do Alex Hunter. Bom jogador, hein? É bom jogador e merece, porque é um jogador que se esforça muito em campo. Tem que ser aplaudido. Finalmente o placar foi aberto. Newcastle United go. Número 29, Alex Hunter. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. Assim é falta. Alex Hunter. Anitta. Hunter. Hunter inicia uma arrancada. E não teve brincadeira. O importante era afastar o perigo, foi o que ele fez. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque, hein? Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Arrancada com a bola. Que belo chute! E a bola sai por pouquinho. E a bola sai por pouquinho. Que perigo! Olha, Thiago, o empate já tá parecendo uma questão de tempo. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais bem a hora de jogo. Esse é o Hunter. E ele se manda pro ataque com a bola. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa. Já, já. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Olha o perigo! E ele marcou! Gol! Daniel Williams! Um gol que tava no roteiro, Caio Ribeiro. Completamente. O time é mais forte e tá criando as chances. Era só uma questão de acertar uma jogada. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Desarme feito. E vem substituição por aí. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Clark. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E eles perdem a bola. O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral. Olha que passa em profundidade. E fez a falta o Hunter. O tempo tá correndo. Então é todo mundo pra dentro da área adversária a partir de agora. Agora tá todo mundo indo pra frente, Thiago. Vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Brown. Baylor. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Saiu do gol, goleiro. Foi bem agora. Tempo de bola perfeito. Boa participação do goleiro. Aparece a defesa no meio do caminho. Chega na dividida. O juiz indica mais três minutos de jogo. Vai pintar ataque perigoso. Bateu pro gol. O goleiro defendeu. O goleiro perguntou ao treinador. Posso subir, professor? Ele falou, pode. Tem goleiro no cabeceio. Bola pro gol. Defesa impossível do goleiro. Escanteio de novo. Mais uma chance de jogar a bola na área. Apareceu muito bem a defesa. Foi pro gol. Um gol contra. Agora ele só pode dar de brincadeira. Não é possível. Sem comentários, Caio. Realmente ele foi muito infeliz no lance, Thiago. A expectativa hoje, Thiago, era de uma partida mais fácil. Acho que o time passou sufoco. Então, você está na runa de bom form agora, Alex. O que é o clima para o seu sucesso? Sim. O que é o clima para o seu sucesso? O que é o clima para o seu sucesso? O que é o clima para o seu sucesso? O que é o clima para o seu sucesso? O que é o clima para o seu sucesso? O que é o clima para o meu carrer? A gaffer sempre me desafiou para ser melhor. E, de ser honesto, é tudo que eu realmente me preocupo agora. Meio esse desafio. Alex, o time parece se set up em uma maneira particular de forma hoje. O que é um comentário? O que é? O que é? O que é? No, na verdade, a gaffer tinha se set up certo. Nós acreditamos com o plano e, infelizmente, nós acreditamos com o resultado. E isso vai acontecer, eu acho. Obrigado, Alex. Qualquer tempo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer tudo isso hoje. Veja aí a escalação do Newcastle United. O esquema de hoje é o 4-5 ofensivo. Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1, sim, Thiago. Perdeu a bola nessa dividida. Olha a bola na área. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Valeu o esforço para fazer o corte. Vamos ficar de olho nesse ataque. Xola, Meobi. Tem espaço. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Ele se esticou todo para cortar o passe. O Real Romeu. Ganhou a dividida. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Danita. Veio o chute. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Tentou o passe e errou feio. O Real Romeu. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Jogou dentro da área. Cabeceio para o gol. Gol! Passa a frente do placar. Um lindo gol. Resultado de uma boa jogada. Mais um belo cruzamento dele lá pela direita. Mais um gol. Ele é um especialista nesse tipo de bola, Tiagão. Consegue achar muito bem os seus companheiros. Cabeçada matadora para fazer o gol. Deu uma pano na defesa que permitiu a cabeçada. Belíssimo corte no meio de campo. Classe. Chega na dividida. Vai pintar ataque perigoso. Arriscou para o gol. Chola, meu amigo. Que belo chute. Aparece muito bem o goleiro. Sem dúvida nenhuma esse canteio. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Eles vão tocando muito bem a bola. Ele recebe ajuda. Oriol Romeu. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Ganhou a dividida. Ganhou a dividida. Está sem marcação e ele vai avançando. Final de... A bola já está rolando no segundo tempo. Diame. Levantou a cabeça e passou muito bem. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Diame. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Kai. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Glace. Bola com o Hunter. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Que perigo. É gol. É gol. É gol. Gol. No finalzinho do jogo. E ele está consagrado. Vai sair como herói da partida. Foi o gol para matar o jogo. Caiu vai acabar. Só faltam alguns instantes nos acréscimos. Tiagão, deve sim ser o gol da vitória. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. E acabou por aqui. 2 a 1. E... E aí E aí